O nome da Nassai, Goraidas, trazendo pra vocês mais um vídeozinho de... I'm back, de third! E hoje eu estou trazendo pra vocês um vídeozinho da suporte de bleeding, sangramento, SP, PSY, oriunda da versão 5.8 do jogo, a Grisio, ou Grisseu, como vocês preferirem. Lembrando também que esse vídeo está sendo feito na beta, então conteúdos podem ser mudados para com a versão final. Deixem o like, compartilhem o vídeo, se eu te jornais, mídias sociais e na plataforma em arrocha, ou a Grisio vai chamar o FBI pra colocar vocês na mesma cela do Ignos Fogo. Vamos começar com a arma e os set de estigmatas, ambas podendo ser adquiridas pelo Gacha, exclusivamente. A arma Elysian Astra é uma cruz com uma weapon active que aplica bleed trauma, trauma de sangramento. Ela dura 18 segundos no campo e ainda ativa o ultimate e vejo um skill da Grisio, exclusivamente da Grisio, tá? Outros personagens não vão triggar a ultimate e vejo um skill caso seja com a Elysian Astra equipada. Além disso, ela aumenta o dano físico da equipe de modo passivo. A prearm dela muda um pouquinho porque enaltece o uso da QT em prol de ativar a weapon skill e a ultimate e vejo um skill simultaneamente e automaticamente, permitindo uma rotação ainda mais rápida. Um ponto bem importante da prearm é que só o fato de colocá-la em campo com a weapon active os inimigos sem escudo já vão tomar bônus de dano físico e isso durante um período de 22 segundos após a entrada da weapon active. Já o set Cezanne, o novo set do jogo, tem aumento de dano físico bruto na peça T. Na peça M é aumento do dano do bleed trauma, do sangramento. E a peça B tem um buff chamado Structured Outline, que aumenta o dano total recebido pelos inimigos por um curto período de tempo. Considerando o uso da Ross, vídeo na descrição, o time stop da ultimate dela auxilia na gestão de tempo do combo da Grisio. O combo de duas peças da Cezanne trabalha com acúmulos únicos de sangramento, que ao chegar em 10, aumenta o dano recebido pelos inimigos e remove esses contadores, podendo voltar a acumulá-los depois de um certo período de tempo. Lembrando que esses acúmulos não são os acúmulos de sangramento aplicados nos inimigos, mas sim um acúmulo único inerente da estigma. Tão importante quanto é ter a Grisio equipada com a peça B. Isso permite fazer o buff Structured Outline ser ativado através da Ultimate, buffando os seus personagens da equipe. E também, após o término da Structured Outline, o dano total recebido pelos inimigos aumenta em 36% por 12 segundos. Isso aqui é um percentual fixo, diferente dos outros números. Isso também força um cooldown de 20 segundos da Structured Outline. Já o combo de três peças aumenta o dano recebido pelos inimigos, em cima da quantidade de acúmulos de Bleach infligidos no inimigo. Esse sim, é o acúmulo normal de sangramento. De todos os efeitos, o único acumulável é o da peça B, de modo individual, em que pode expandir o tempo da Structured Outline até 9 segundos. Só que, todo esse efeito é ativado na Ultimate da Grisio, usando as duas peças, pelo menos. E ainda vai de forma melhorada. Do Satisfree to Play, eu recomendaria muito mais o uso de Gustav Klint do que de Beethoven. Isso porque Beethoven força uma mudança na rotação e acaba perdendo dano em comparação a Gustav Klint. Lembrando que agora, Gustav Klint pode ser forjada a partir dessa versão, da versão 5.8. Para quem tem Isaac Newton e Mebitch Party, pode sim ser usada a Tesla Band, que tem um acesso um pouco maior de dano. Não tanto quanto o set Cezanne, mas ainda continua sendo um set genérico e viável. Agora vamos para as partes das skills. A Grisio tem uma líder skill que dá mais danos aos inimigos com sangramento e que dá SP inicial. Coisa que não tínhamos desde a Hertha Flame Sion. Esse efeito é acumulável com outros personagens que tem skills com bônus de SP inicial. Como, por exemplo, a Palatinos Equinox no S2. Lembrando que eu vou estar usando a Palatinos Equinox no S2 e aqueles danos que vocês viram ali, aqueles registros de dano que vocês viram nos equipamentos da Grisio. É vigente com isso e com esse set da Hertha Sentience, com a Domino Sentience e o set Shattered Swords dela. E é com esses sets e com essa equipe que eu vou estar demonstrando para vocês as skills da Grisio. Entre todas as skills, já digo para ativar a habilidade de Combatec que permite a Grisio entrar com 3 cores. Isso é necessário tanto para uma melhor restauração de SP, ao usar o ataque carregado, que é o Combatec dela, quanto para com a Ultimate. Primeiramente, sobre o ataque carregado, o Combatec da Grisio, ela tem dois modos. Um modo com menos de 3 tintas diferentes e com as 3 cores diferentes. Quando eu falo modo com menos de 3 tintas diferentes, eu digo uma combinação de, por exemplo, vermelho, vermelho, vermelho. Ou amarelo, amarelo, azul. Então, acaba dando esse ataque. Onde consome todos os stacks de cor. E o Mr. Knight, o cavaleiro dela, o Sutando, acaba dando esse ataque que levanta os inimigos. Agora, quando ela está com as 3 cores diferentes na barra dela e ela usa o ataque carregado, ela deixa esse ataque um pouco mais forte que derruba os inimigos. As cores são adquiridas ao atacar inimigo com o ataque básico da Grisio, podendo alternar entre as cores vermelho, amarelo e azul. Então, para mudar a cor, basta usar o botão da Ultimate que ela muda de cor. Para ativar a Ultimate, basta apertar e segurar o botão da Ultimate, ganhando 75 de SP ou mais. A mesma gera a Time Fracture, dá dano em inimigos com sangramento, permite que os personagens apliquem sangramento. E eles ainda ganham buffs em cima da skill passiva da Grisio, que se ativa pertinente às cores diferentes que ela tem. Cada cor tem um buff diferente. O vermelho aumenta o dano, o amarelo reduz o dano recebido e o azul faz os inimigos tomarem mais danos no físico. Todos esses efeitos podem ser herdados pelos outros personagens. A duração dos buffs pode ser vista através desse buff aqui, Mixing RYB. E finalmente, a evasiva gera escudo e causa a Time Fracture de 2 segundos. Ela é ativada automaticamente usando a arma dela, a Elysian Astra e a sua versão P.R. E agora eu vou explicar para vocês a rotação dela. A gente começa com a Rosmar Normalmente. Da mesma forma que a gente faz a Nakarona. Não usa o Ultimate, entra com a Grisio, usa o Ultimate da Grisio. Lembrando que ela vai estar com as 3 cores. Ela está carregada. Muda de volta para a Ros, Ultimate da Ros. Graças às 3 cores, as personagens vão estar com os buffs. Entra com a Cavala, evasiva com a Cavala, como de Cavala, Normal. 1, 2, 3 aqui. Ultimate. Dá mais um. Vai deixar totalmente carregado. Usa mais um ataque carregado com a Cavala. 1, 2, 3. E isso é o combo de físico usando a Grisio no lugar da Karouli. E agora o mesmo combo com a Elysia. Está fora também. E com isso eu termino o vídeo tutorial da Grisho, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem o vídeo, sigam o tutorial nas mídias sociais e na plataforminha roxa E eu vejo vocês no próximo vídeo barra live, aí, arigatou gozaimashita, yore dashita Transcrição e Legendas Pedro Negri